E a gente tá de volta aí com o nosso papo de axé com a vidente Vandinha Lopes, um dia muito especial. Hoje dia nacional de combate à intolerância religiosa. Tudo bem, Vandinha? Tudo bem, meu príncipe. Tudo bem? Um bom ano? A gente voltando e voltando com essa discussão que é super pertinente. Você já foi vítima de intolerância? Olha, eu acho que desde quando eu nasci. Porque desde os meus seis anos de idade já vinha esse preconceito perante a minha própria família, né? Como eu já tinha comentado. Minha mãe católica. Eu já gostava do espiritismo logo cedo. Então já começou dentro da própria família. E depois o clima, né? A energia foi aumentando cada dia mais em relação ao meu convívio, né? Na sociedade. Principalmente em relacionamentos afetivos. Então meu primeiro relacionamento aos 18 anos de idade já teve um conflito muito grande. Por quê? A família era todos evangélicos, né? De repente ele se envolve com uma pessoa que é espírita. Então teve aquele preconceito de família não querer. Ah, e se você continuar com ela a gente não vai deserdar você? Ou se você continuar, chegar a casar a gente não vai frequentar a tua casa? Então sempre foi, sempre teve essa perseguição espiritual. Então com o tempo você vai acostumando, né? É aprendendo a conviver e a respeitar o ato de cada um, né? A atitude de cada um, né? Na verdade. Falando em intolerância, a gente é tão vítima de intolerância também aqui no canal. A gente fica vendo os comentários, né? Como as pessoas se incomodam com a religião do outro. Sim, você acredita que até mesmo no meu face mesmo, entram no meu face pra julgar. Então é uma invasão o tempo inteiro. Eu acho assim, que cada um tem que estar seguindo a sua própria religião, cada um tem que amar a tua própria religião. Porque o verdadeiro sentimento, o verdadeiro respeito tá interno, tá dentro de si próprio, né? Então as pessoas esquecem um pouco de observar, de sentir e de perceber que realmente a religião ela tá interna. A religião em si, ela é só um acrescentamento, né? Onde agrega outros caminhos. Porque a prioridade maior é o interno, é o sentimento, a forma de você pensar, né? Então, de repente ali naquela religião temos, que nem na minha família mesmo, nós temos budista, nós temos evangélico, nós temos católico. E um respeita o outro. Então, somos irmãos, né? Somos em seis. Onde cada um tem a sua religião, mas cada um respeita. Porque acho que o respeito tá em primeiro lugar, né? Isso é tão básica, mas a gente vê que é tão difícil, né? Das pessoas terem esse respeito pelo próximo. Sim, muito difícil, muito. Inclusive eu tive, eu falo que eu tive um último relacionamento, um tempo atrás, que eram pessoas vividas já, não eram pessoas adolescentes, nem nada. Pessoas vividas. E disseram pra pessoa, olha, se você continuar com ela, ela pode vir na minha casa, porque eu sou católica. Mas eu ir na casa dela, jamais. E muito menos comer o que ela vai me oferecer. Então é uma coisa assim, é uma estupidez, uma ignorância tão grande. E querendo ou não, essa ignorância, ela existe. Esse preconceito, ele é neutro ainda, muito, vamos dizer assim, muito cru ainda. Porque isso ainda acaba abalando ainda a nossa vivência atual, né? Então é muito forte. Eu acho que tá na hora de acabar com tudo isso, né? Parar um pouco com isso, um respeitar o outro, né? E entender que religião não faz caráter, né? O caráter é você que cria ele, você que transmuta essa energia. Não é religião, né? Então as pessoas têm que aprender a distinguir essas duas coisas, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri